Opa! Galera, começando aqui um vídeo bem diferenciado pra vocês, eu queria anunciar pra vocês que agora a gente tem um botão de seja membro, você vai ver aí o botão de seja membro aí, abaixo aí dos botões aí de like, inscritos e tal, beleza? Galera, mais pra frente eu vou estar atualizando aqui pra vocês os selos, vou deixar os selos bem top pra vocês, agora eu só improvisei aqui esses selos aqui mesmo, através desses selos aqui, ó, só de improvisação mesmo, mas quem adquirir aí, né, qualquer um desses pacotinhos aqui, ó, qualquer um desses, esse de 2 reais aqui, de 5 reais, de 8 reais, de 15 reais, E aí, porra, Boruto, um pacote de 100 reais, mano, o que que eu ganho com isso, eu vou ter mais privilégio? Não! Não, você não vai ter privilégio nenhum, é, única coisa que você vai estar fazendo é ajudando o canal, beleza? Me diga! Por que? Mano, vamos supor, é, é bem difícil a gente estar gerando a receita aqui no YouTube com conteúdos de loja mobile, isso, eu acho que vocês já sabem, a comunidade de loja não é tão grande quanto outras comunidades. Olha! Olha! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Olha! Olha! Então é bem difícil a gente ficar aqui focado só em produzir conteúdo de loja, aí, o que... E acaba levando a gente para tentar outros games. Então, se vocês querem me apoiar, querem realmente que eu produza conteúdo de loja mobile, vocês podem estar adquirindo aqui, galera, ó. Todo mês, vocês podem estar adquirindo esse pacotinho aqui, ó. Tem, tem todos esses valores aqui. Quem não tem, mano, é, 15 reais, pode ter 5, pode ter 2 reais, né? Então, você vai ganhar esses selos aqui, ó, de acordo com a quantidade de meses que você vai estar dentro do Seja Membro. E vai ter aqui as figurinhas personalizadas. Por enquanto, só tem 4 figurinhas, 4. Mas, eu vou estar mandando fazer figurinha. Então, querendo ou não, vai ficar um bagulho profissional. Porque eu vou estar mandando fazer selos, vou estar mandando fazer figurinhas. Mas, para isso acontecer, eu preciso que vocês se tornem membros, né, galera? Para, 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 me fazer esse investimento. Porque, mano, é 25 reais cada figurinha dessas aqui, tá vendo, ó? 25 reais. E sobre os selos, eu não sei. Mas, se aqui é 25, creio eu que para produzir o selo top, não vai ter menos de 15. Então, é um investimento alto. E, para mim, é alto, porque não tem essa grana toda para estar investindo aqui agora. Mas, eu conto com a ajuda de vocês, galera, tá bem baratinho, galera, ó. Mano, 5 conto, vocês vão estar me ajudando. É 5, vai estar me ajudando. 2 reais, vai te ajudar, boludo? Vai sim, mano. Já pensou? Se 20 pessoas assinar o canal com esse planozinho aqui de 2 reais, vai estar ajudando o canal, sim. Querendo ou não, beleza? Então, galera, eu espero que vocês ader... Como que fala? Buguei. Eu espero que vocês me ajudem. Eu não vou lhe dar para lá o que eu estava pensando. Aderem, eu ia falar Aderem, eu acho, beleza? Mas, sobre os planos de Seja Membros. Alunos da academia, o que é isso, Boruto? Genin, o que é isso, Boruto? Chunin, Junin e Kage. O que é isso, Boruto? Isso aqui são do anime Naruto. Creio que muita galera vai saber do que eu estou falando. Então, e aí? Você vai ser aluno da academia? Você vai ser um Binin? Tu vai ser um Chunin? Tu vai ser um Junin? Ou tu vai ser o Kage? Aqui no nosso canal, o Bjorn e Boruto. Além de estar patrocinando o nosso canal aí, até trazendo conteúdos para vocês. Então, galera, espero de coração que vocês me ajudem. Beleza? Espero de coração que vocês me ajudem. Então, é isso. É só clicar no botãozinho aí, ó. E botar na descrição aí. Seja Membro. E tá fazendo um pagamentinho aí, galera. Ajuda, não é, velho? Dê essa moralzinha pra gente. E bora pros vídeos, galera. Não se esqueça que eu vou estar fazendo uma livezona insana aí do Barão pra vocês. Sim, galera. Ajuda a gente vai tentar tornar o Lorde, mano. A gente vai tentar tornar aí o nosso titã apelão aqui, ó. O dragão PT aí, Barão. Espero contar ajuda com a ajuda de vocês. Espero contar com a torcida de vocês aí na live. Vou estar fazendo live. Independente do horário, se for duas da manhã, se for três da manhã, se for quatro da manhã, vai estar tendo live sim desse evento, porque não pode deixar de ter live. Então, espero contar com a ajuda de vocês, galera. E não esquece de se tornar membro, beleza, galera? Então, é isso. Fui. Forte abraço. Usei máscara, bebam água e fiquem em casa. Fui.